Música Hermes e Renato Cerveja boneca Música 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 Puta que pariu, mas essa cerveja tá com gostinho de quero mais Música Música Ahá, seus putos, vocês acham que eu me enganar? É Vocês tomaram cerveja boneca Aquela que quem bebe desmunheca Bicha de merda Você tem um lenço? Cerveja boneca, quem bebe desmunheca Música Música